Oi gente, no vídeo de hoje vou ensinar a fazer um bife de carne moída. A gente vai precisar, eu não olhei a quantidade aqui da carne moída, mas a gente vai colocar um pouco de cebola, uma cebola picada, aqui a gente tem mais de um quilo de carne. Cheiro verde, aqui tem salsinha e cebolinha. Estava congelada. E a gente vai colocar o tempero caseiro que eu fiz, já ensinei no outro vídeo. Vou colocar mais ou menos uma colher. Deixa eu colocar mais um pouquinho. E agora a gente vai misturar esse tempero. A gente vai ter que colocar a mão nessa massa para ela ficar bem amassadinha o tempero. Amassar bastante para dar liga nela. Esses nervinhos que tem na carne, ajuda a dar liga nela. Daí ela não fica desmanchando na hora de fritar. Se a pessoa não quiser pegar com a mão, depois a gente pode pegar com a colher. Fazer uma bolinha na mão, amassar ela. Deixa achatadinha. Deixa eu colocar nesse pratinho aqui mesmo. Ai, que tira esse papo aí. E levar à frigideira, já quentinha. Esse aqui é o bife de carne moída. Eu aprendi a fazer esse bife. Esse bife aqui fica uma delícia. Agora, gente, a gente vai levar na frigideira para vocês verem como vai ficar esse bife depois de pronto. Temos a frigideira, vamos colocar azeite. Azeite, aqui é de preferência, a pessoa quiser fritar com óleo, azeite, óleo de coco. Agora vamos colocar a nossa bife. Então, pessoal, se você tiver com vontade de comer um bife, não tiver uma carne de bife, não tiver carne moída, Essa é uma bolinha que ele já está fritando, de um lado, a gente vai virar para o outro lado. Então, vamos virar uma bife. Para como ele já está, a gente pode adicionar aqui umas rodelas de cebola. Para como ele já está, a gente pode adicionar aqui umas rodelas de cebola. Para como ele já está, a gente pode adicionar aqui umas rodelas de cebola. Para como ele já está mais saboreto. E aí E aí E aí pegar uma fritadinha na cebola então pessoal, essa foi a dica de hoje como fazer um bico de carne moída se vocês gostaram dessa dica deixe seu joinha, se inscreva no meu canal até o próximo vídeo